Ai, quem será essa hora? Odeio quando as pessoas chegam assim sem avisar. Que abuso! O que você quer, hein? Você sabe o que eu quero, Charity. Eu só vim pegar o meu filho. E aí, vilhão? Valeu, vou nessa. Semana que vem eu passo pra pegar ele de novo, hein? Ele é um ótimo pai.